Ela veio, a posição é boa do artilheiro, ela veio, o Santos, olho no lance, é... Do Santos! Confira comigo no replay, Paulo, 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 Paulinho! É dele a camisa número 9! Olha o lado agora no meio, né? Paulinho meteu o bico nela, olho no lance, é... Do Santos! Confira comigo no replay, ao, 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 ao Mir! É dele a camisa número 9! Entrada que eu vou dizer. Boquedu para Sampaio. Paulinho completamente solto do lado de lá. Edu meteu o sapato nela. Toinho na primeira. Paulinho é... Go Santos! Confira comigo no replay. E aí, Paul, 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 Paulinho! É dele a camisa número 9. Quando eram jogados redondos 18 minutos e 30 do segundo tempo, Paulinho faz o seu 15º gol no campeonato nacional.